Caboclo é o teu seio, nutre criaturas todas E a taça do seu vinho está todo o meu prazer Não vá me querer e esquecer, pois quem ama perdoa Me perdi no mundo à toa, mas me encontrei amando você Promessas eu fiz corpo e alma pra ganhar uma coroa O corte de um laço é o começo de um novo ser Palavra é a luz que desperta a qualquer pessoa Minha porta está aberta e o cheiro de rosas que perfumam meu ser O velho homem não sabia querer, o novo homem conhece por inteiro você O velho homem não sabia fazer, o novo homem que dá vida ao que crer O velho homem não sabia fazer, o novo homem conhece por inteiro você O velho homem não sabia querer, e o novo homem que dá vida ao que crer Caboclo é o teu seio, nutre criaturas todas E a taça do seu vinho está todo o meu prazer Não vá me querer e esquecer, pois quem ama perdoa Me perdi no mundo à toa, mas me encontrei amando você Promessas eu fiz corpo e alma pra ganhar uma coroa O corte de um laço é o começo de um novo ser Palavra é a luz que liberta a qualquer pessoa Minha porta está aberta e o cheiro de rosas que perfumam meu ser É você, é você, é você, é você O velho homem não sabia fazer, o novo homem conhece por inteiro você O velho homem não sabia querer, o novo homem que dá vida ao que crer O velho homem não sabia querer, o novo homem conhece por inteiro você O velho homem não sabia fazer, o novo homem que dá vida ao que crer O velho homem não sabia querer, o novo homem que dá vida ao que crer